Por que tu diz que ninguém vê? Porque o torcedor não vê, é isso que você está dizendo? Ninguém vê, porque... Não, as pessoas que estão lá dentro não veem porque elas se contradizem. Por exemplo, quando eu estava no São Paulo, jogando, defendendo o São Paulo, tentando criar uma sinergia dentro do São Paulo, para que o São Paulo performasse, para que o São Paulo tivesse em evidência outra vez, as pessoas falavam que eu era um grande profissional, que eu chegava uma hora antes, que eu saia uma hora depois, que eu trabalhava para caramba, não sei o quê. Depois que começou a rolar a confusão, eu falava, ah, ninguém é maior que o São Paulo. Porra, caralho, como é que eu quero ser maior que o São Paulo? Se o São Paulo é o meu sonho, porra. Tipo, caralho, nem se cogita isso. Tipo, o São Paulo é o meu sonho e eu quero ser maior que o São Paulo. X. Ah, o Cafu foi meu ídolo e eu quero ser melhor que o... Não, 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 peraí, peraí. X, X, não, calma aí, tem ordem, tem ordem. Eu não quero ser maior que ninguém, maior que nenhum clube. Tem teu espaço ali. Exatamente, eu quero ter meu espaço, que eu construí, não foi ninguém que me deu esse direito. Vai chegar aqui e falar, porra, o cara aqui vai agora, vai chegar, vai querer ser... Lucas, não, não, peraí, não quero ser o cara do negócio não. Eu quero vir aqui, construir com um monte de jovens que estão aqui, com a galera que já está aqui há um certo tempo, que não venceram ainda. E eu venho aqui só tentar aportar esse ponto, criar uma conscientização neles de como se faz, entendeu? Ou como não se faz. Quem quiser seguir, beleza. Quem não quiser seguir, cara, para chegar ao meu limite, eu vou falar, cara, não vou seguir mais, entendeu? Mas, assim, eu vim para cá com uma missão, que era ajudar os meus companheiros a performar e tirar o São Paulo da fila. Mas eu não vim aqui para as pessoas me darem merda. O mérito e o respeito eu já tenho muito, sabe? Eu já tenho demais, né, cara? Eu já tenho demais, entendeu? Às vezes eu nem acredito, entendeu? Eu falo, cara, eu saí lá da roça, cara, eu estava merda. E, porra, sou o maior vencedor da história do futebol. Porra, quando eu falo sou, eu falo com a humildade de tentar tirar outras pessoas de lá para serem também. Não com a prepotência que as pessoas colocam. Porque não, cara, se tem uma coisa que eu não sou na vida é prepotente, porque eu venho do nada, velho. Então eu venho do nada. Então eu não me levo para esse lado aí, que aí eu fico puto. Tipo, eu não sou isso, entendeu? Ou fala a verdade, fala o meu irmão, os caracuzão. Ah, esses caracuzão, então... Beleza, vamos ver esses caracuzão. Porra, as atitudes do cara falam que ele não é cuzão, mano. Então, tipo assim, que porra é essa aí? Então, tipo assim, é uma das coisas que eu coloco o X, assim, e fico bolado, entendeu? Quando começa a falar, 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 sem ter razão, porra. É, porque... A mídia, né? Falou muito isso que você disse aí, que a gente está se achando maior do que São Paulo. Mas muito, né? É um negócio que... É ilógico, porra. Tipo assim, é ilógico. Eu queria saber, assim, de onde eles tiraram isso, entendeu? De onde eles tiraram isso, que eu queria ser maior que o São Paulo. Pô, o São Paulo estava me... Desde que eu cheguei, o São Paulo estava me devendo, pô. Nunca deu uma declaração que o São Paulo estava me devendo. Como é que eu quero ser maior que o clube? Não, eu sempre deixava, porque o meu BO eu resolvo em off, pô. É que a diretoria do São Paulo é uma coisa, né? O clube, o São Paulo é outra coisa, né? Exatamente, pô. Exatamente. Só que daí, eu falei, eu... Chegou um momento, eu nunca declarei que o São Paulo estava me devendo. Nunca, nunca, nunca. Chegou um momento que eles foram e eles declararam isso. Eu falei, cara, vocês estão me expondo. Sem falar com vocês, não estou de falar? É, vocês estão me expondo, na verdade, todo mundo. Porque falar de dinheiro é expor, pô. Se a pessoa parou para pensar, que a gente está num país... Claro. Porra, e de dificuldade, porque as pessoas, às vezes, não têm o que comer dentro de casa. Porque as pessoas, porra, estão batalhando ali para ter um salário mínimo. Aí você quer falar de dinheiro aqui? Está logo, está logo, está logo, está me expondo, pô. Porque eu não estou aqui por isso. Mas ei, mas ei, mas calma. Eu tenho um valor, irmão. Claro. Eu não estou aqui por isso, mas eu tenho um valor. E se esse valor não está ao alcance de vocês, então, cara, eu falo, meu, joga as cartas na mesa comigo. Mas eu não falo aqui, ah, não, é isso aqui, porque eu deixei para trás muitas coisas muito importantes para eu estar aqui. Porque eu vim aqui pelo sonho. Só que, por exemplo, cara, não transforma o meu sonho em pesadelo, não, velho. É que eu não vou permitir.